Por exemplo, peça cara vende maleta? Vende. Vende? Depende pra quem a pessoa vai mostrar. Quais os clientes ela vai ter, né? O tipo de amizade que ela tem, que ela vai mostrar. Pra onde ela vai sair pra vender. Porque tem pessoas que vai de porta em porta, salão de beleza, clínica de estética e vão... E vende muito. Exato. E saem a vender. Fazem café em casa. Então, qual é o estilo das pessoas que você vai vender?